Olá, todo mundo. Como vocês estão? Na aula passada, né? E a gente vai estar dando continuidade. Eu vou passar uma active para vocês que eu vou deixar ela em anexo, tá? Que é uma comprehension, que é uma compreensão textual. Vou deixar lá para a gente dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Então, não esqueçam de acessar a plataforma, assistir esse vídeo, depois colocar as respostas na comprehension, que eu vou deixar em anexo para vocês, tá? E enviarem naquele e-mail que está lá na plataforma. AmandaEnglishCetabi, arroba, né? Gmail.com. Mas mesmo assim eu vou colocar no grupo de vocês para vocês me enviarem, porque vai estar valendo o ponto. Tá ok? Então, let's start. Bom, eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês, fazendo uma preview do que eu havia explicado na quarta-feira, né? Bom, eu li para vocês isso daqui, né? Deixa eu passar para vocês, da página 281, que falava sobre a disability, falava também sobre adolescentes, tratadores de necessidade especial, que retrata, né? A person with a disability, né? Depois nós fizemos isso aqui, agora esse reading aqui, essa comprehension, né? Está relacionada à página 207.4, tá? Aí agora a gente continua lendo, né? Essa parte aqui desse reading, em que a gente estava comentando sobre esse job, né? É, que tem também no Brasil, né? Que é, que trabalha com próteses, que trabalha com instrumentos ortopédicos, né? Aí em inglês aqui, mostrei para vocês como é que era, que é orthandist and prothesis, né? Prótese seria a prótese, e quem trabalha com isso aqui são os proteris, né? Proteris e o orthandist, né? Que são as pessoas que trabalham com essa especialidade aqui. Aí nós fizemos um, nós lemos o primeiro, né? In the first moment we read... A gente lemos aqui, lemos aqui também, aí nós paramos... Onde que eu parei aqui? In order to provide... Vai ser o mesmo esqueminha, gente. Eu vou ampliar aqui a tela aqui, vocês... É daí de casa, vocês... É, ampliem, né? A imagem, tá? Vocês vão ampliar aí... Ampliar a imagem, não. Falando besteira. Vocês aí em casa, vocês abram o livro na página 283, por causa do que eu havia falado, que a minha câmera não é muito boa, então a imagem não fica tão bacana. Então vocês vão me acompanhando e a galerinha que não tem livro, né? Coloque a resposta no caderno pra vocês digitalizar ou tirar uma foto e mandar pra mim, tá? Que eu vou estar aceitando. Ah, professora, pode mandar no WhatsApp? Pode, pode mandar. Desde que eu mande pra mim no privado, que eu tenho que ter esses registros de vocês pra vocês me enviarem. É bom, claro que é bom vocês me enviarem por e-mail, porque esse e-mail que eu dei pra vocês é o e-mail da escola, tá? Esses registros ficam lá. Que é uma garantia que vocês estão participando, tá? Quem puder me dar de preferência no e-mail, mas se acontecer algum problema, nós mandar pro privado, tá? Então tem a sigla aqui, O and P, né? Que refere-se a Orthodys e Portetis, né? Então vamos aqui. Continuar lendo, eu vou ler daqui e vocês vão me acompanhando aí. Quando eu estiver no outro paragraph, aí a gente... Eu sinalizo aqui pra vocês, tá? Ah, essa parte aqui eu já havia lido com vocês. É aqui, ó. Essa parte aqui estava falando que o especialista, ele vai primeiro examinar a pessoa, ele vai ver se... Ele vai ver como é que vai ficar a moldura, né? Desse instrumento, né? E mesmo assim, a pessoa vai ter que fazer algumas reabilitações, né? Até dê exemplo da fisioterapia, né? Até dê exemplo de um rapaz que sofreu um acidente grave em que ele perdeu um braço e as duas pernas. E ele usa a prótese, mas mesmo assim, ele tem que estar fazendo a fisioterapia porque ele perdeu, né? A noção de espaço também está agora com um novo aparelho. Então, não é a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Em order to provide better position, a fim de fornecer uma melhor posição, ou seja, uma posição apropriada, acomodada. Por quê? Porque o aparelho tem que trazer isso para a pessoa que vai ser o beneficiado aí, porque não adianta nada. Ele vai usar um aparelho em que não vai dar condições para ele poder se movimentar, poder fazer as tarefas cotidianas, né? On the body and relieve and pain. Relieve and pain seria aliviar a dor, né? Que é aliviar, né? O objetivo dele é de trazer isso para a pessoa, né? Do this offering, né? Deste modo, ou assim. Deste modo, no caso aqui, desse modo, oferecendo as a much comfort as a possible. Ou seja, oferecer, né? Aqui seria assim como conforto, se possível, né? Most enough opportunities, no caso, mais do que uma prótese, né? E orphaned are fiberglass. Fiberglass também fibras de vidro, né? Silicon and carbon fibers. Então, além disso, deles fazerem essas coisas ortopédicas, eles vão oferecer com esses materiais que eu acabei de ler aqui para você. Aí, agora, eu botei aqui, tá? If you decide to be, se você decidisse ser essas profissões, né? O-N-P técnico, ou seja, técnico, né? Dessa área. We will probably work at na hospital. Ou seja, provavelmente vai trabalhar no hospital. ou or orthotepic clínica. Ou seja, uma clínica ou numa clínica ortopédica. Ou even at a re-habilitation center. Ou no centro de reabilitação. São os locais onde essas pessoas vão estar trabalhando. This course a person need to take. ou seja, o curso para uma pessoa necessita to take. Necessita to take in order to become one of professional. Ou seja, precisa, né? Está tudo em ordem, né? Tudo em ordem. para se tornar um desses profissionais 1.200 e 1.600 learning hours alone. Então, tem que ter as horas, né? Para poder fazer esse curso. Esse curso. Depend on the school you choose. Então, depende da escola onde você vai estudar dessa quantidade de horas aí. Tá? Então, esse reading a gente está encerrando por aqui. Aqui embaixo, na parte de baixo, que eu acho que eu não coloquei. Acho que fechou. Tem as... Tem as... Tem os vocabularies, né? Eu vou estar lendo uma conversation muito bacana. Depois eu vou colocar para vocês lá no anexo. que é essa atividade que você vai fazer. Eu já vou dar as respostas. Você só irá na realidade só copiar a resposta, né? Interagir. Daqui a pouco interagir na entrega, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, coloca lá no chat. Essa vai ser a nossa interação, tá? Eu vou compartilhar aqui mais uma vez aqui a tela. Aqui tem uma conversation muito interessante que fala exatamente do que nós estamos trabalhando aqui, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. Essa conversation aqui são dois personagens aqui, que é a Lussie e a Elaine, né? Elas são amigas e estão conversando sobre um amigo de uma delas, que é o Anthony, que ele é portador de necessidade especial. No caso, ele é visual impairment, né? Ele tem paridade visual ou deficiente visual. e eu vou estar comentando sobre isso, tá bom? E depois eu vou colocar para vocês lá na plataforma para vocês fazerem essa atividade que eu já vou dar a resposta. Então, vamos lá para a conversation. So, who is the guy you want to introduce me? Ou seja, aqui você está vendo quem é esse menino que você quer falar, que você quer comentar, que você quer introduzir o assunto, né? Ah, it's my friend Anthony. Ah, é meu amigo Anthony. He is a very special person. Ou seja, ele é uma pessoa especial. Alice, yeah. What's so extraordinary about him? O que ele tem tão de extraordinário? Né? Well, he is blind. Ah, ele é cego, né? But that not to reason why he is special. He is special because despite his visual empowerment, he is atleta. Né? A expressão aqui. Deixa eu botar aqui. Aqui. aqui está dizendo o quê? Que ele é cego, né? Aqui já li, mas não é um motivo de porquê ele é especial. Ele é especial que apesar da sua impariedade visual, ele é um atleta. Really? What sport does he practice? Qual esporte que ele participa? He is a black belt at judo. Ou seja, ele é faixa preta em judô. He has practiced this sport since he was very young. Ou seja, ele pratica, né, esse esporte desde quando ele era mais jovem, né? I am a line. He is, he has a kind dog which is worth him all the time. Ou seja, ele tem um cão guia, né, em todos os momentos. É até interessante, né, esses cães, né, que eles são treinados, né, para estar dando um help, né, para essas pessoas que são portadores de necessidades especiais, principalmente o cão labrador. Não sei se tem outros, né, que treinam, né, mas até então um cão labrador, eles ajudam muito. Acho que não só é portador de necessidade especial visual, mas eu acho que também de autismo também. Deixa eu continuar aqui. Oh, that's amazing. No caso aqui, é uma expressão, nossa, que bacana, né? So, he must be very independente. Oh, ele deve ser muito independente. He is. Ah, ele é. He has a guide, a dog, which is with a final time. Ou seja, ele tem com guia, né, e com ele a todo tempo, né? With the help of this dog he can't ever think he need and go everywhere he want. Com a ajuda desse cão, ele pode fazer muitas coisas que ele precisar, né? Quando ele precisar, vamos dizer assim, ir para onde ele quiser, para qualquer lugar onde ele quer ir. How long has he had this dog? Quanto tempo que ele tem esse cão? For about three years. Ah, por volta de três anos. It names travel. O nome dele é travel, né? You are gonna love it. Ah, você vai amar ele, né? Ele é adorável, né? How long have you been a friend? Ah, quanto tempo que vocês são amigos, né? We have no other forever. Esse other forever aqui não vai ser outro para sempre não, tá? Então, nós conhecemos um ao outro desde sempre, tá? Esse forever aqui. We weren't able when we weren't the kids. Ah, nós somos vizinhos desde quando éramos crianças, né? So, we must have been a really good friend. Ah, ele deve ser realmente um bom amigo, né? Yes. He is the best friend. Ele é meu melhor amigo I've ever had. Ou seja, aqui essa expressão ele é meu melhor amigo que eu já tive, né? But we haven't spent more time together lately. Ou seja, nós não temos quase tempo para ficar juntas ultimamente, né? We haven't met since the last month. Can you believe it? Ou seja, nós nos estamos encontrando desde o mês passado, né? Você acredita nisso? Oh, né? Look in that he's high Anthony. Está aqui o esse reading aqui com vocês, né? Agora a gente vai aqui para a concorrência que vou deixar para vocês responderem, tá? Vou estar fazendo e mandando para vocês, está em word. Vamos aqui. Check the sentence that are true about Anthony. He is a extraordinary person. Ele é uma pessoa extraordinária. Vocês podem estar marcando aí. Aqui is Lussie friend. Ele não é amigo da Lussie. Ele é amigo da Elaine. Study as with Elaine. No. Ele são vizinhos, né? He is visually impaired. Ele é... Ele tem variedade visual, sim. He is anathaline, né? Que seria ele a atleta. Does character know he is a black belt at do do do? Ele é faixa preta judô? Sim. Ele é faixa preta judô, né? He is independent. Sim. Can do the things he need. Ele pode fazer todas as coisas que ele precisa? Sim, desde que ele tenha, né? Has a kind dog. Desde que ele tenha, né? É, um cão guia aqui. Mas essa daqui pode, pode sim, porque o texto fala, né? Então, isso aqui vocês podem marcar, tá? A number two que eu vou passar para vocês, é para vocês colocar o nome dos Territas, que são os personagens, né? Relacionado aos pronouns. A letter way. Who is this guy you want to introduce to me? I have said a lesson, what's so extraordinary about him? Because in this case, him is Anthony. Despite him as visual impairment, he is a phallion. No caso, he está se referindo a Anthony. Who are going to love it? A lesson, you, que ela está falando, Elayne está falando que ela vai gostar, vai amar, né? O dog, não é isso? O dog, esse eat, está se referindo no travel. Where were a neighbor when you were a Em esse caso, vai ser Elayne and Anthony. He is the best friend I've ever had. No caso, Elayne, There he is. In this case aqui, he or Anthony. Item number three, o que vocês vão fazer? Já estou dando a resposta, estou comentando aqui. Met the sentence to expression that completed in. Então, aqui. Anthony has a practice to do since he was very young. Vocês podem estar marcando essa daí. Anthony has a head of a dog for about three years. Elayne and have been a friend. Aí, vai ser forever, desde sempre. Aí, caso, o segundo texto é desde sempre. Se botar para sempre vai ficar muito legal na tradução. Elayne and Anthony have met. Aqui, no caso, since last month. Aí, aqui, a gente aprendemos mais um pouquinho de algumas expressões para se referir à pessoa que é portadora de necessidade especial. A gente está trabalhando muito com isso. Vamos ver um vocabulário bem interesting about disability person Deixa eu ver aqui que eu... Só um instantinho aqui que eu me... Porque eu me perdi aqui. Vou passar para vocês. Rapidinho. Bom, acho que agora foi. Vou dar para a gente... Share screen. Share screen, yeah. Aqui são expressões que a gente pode estar usando para pessoas que são... disabilities. Por exemplo. Quando eu quero dizer que a pessoa ela é cadeirante ou a pessoa ela usa a wheelchair user, usuário de cadeira de roda, eu digo essa frase que eu acabei de dizer aqui. Né? Physically disabled, né? Aí eu uso para isso aqui. Ou a wheelchair user, tá? Quando eu quero dizer que a pessoa é deaf, né? Ear impaired, né? Ear impaired, né? Surda ou pessoas, né? Que usa esse aparelhinho aqui, né? Aí eu... Eu posso usar essas duas expressões aqui, tá? Quando eu quero dizer que ela é blind and visually impaired, né? Eu posso usar isso aqui. Inmute or speech impaired. Eu uso também essa expressão aqui. Lembrando que não é muito legal falar a palavra surda, muda, cega. Isso não soa muito bem, tá? Aqui a gente fala em Brazil, né? A gente pode até falar, mas lá fora não é muito legal a gente tá usando, tá? Essas expressões aqui não é muito legal, tá? Eu peguei aqui desse vocabulário aqui, tá? Desse outro material aqui que eu achei bem interessante porque a gente tá falando justamente disso, né? E para a gente enriquecer mais o nosso vocabulário, eu peguei esse material para mostrar para vocês e eu vou botar valendo ponto de conceito, tá? Aí aqui, outros instrumentos, né? Que as pessoas que têm a portadora de necessidade especial, elas usam. Que é bem legal. Aí você tem o e-chair, né? Que é a cadeira de roda, né? A guide dog, né? Que é o cão-guia, né? Bem interessante aqui, vocês coloquem lá. A brain insight, né? A brain insight, né? Que são o pessoal que fala em braille, né? Aqui. Né? Sight language. Isso aqui eu te amo, né? Em libras, né? Legal. Cane. Cane seria essa bengalinha aqui. Eu não sei se o nome é bengala. Acho que é, né? A crutch, que é a moleta, né? A ear eight. Ear eight. Seria aquele ponto ou aquele aparelhinho, né? Que a pessoa usa, né? Que é a portadora de necessidade aqui especial, tá? Eu peguei esse material aqui. Achei muito interessante porque vai ampliar, né? Às vezes a gente não sabe como é que se falaria isso em inglês. Como a gente tá trabalhando muito com isso, aí eu trouxe esse material aqui. Vou colocar pra vocês, tá? É bem legal pra gente ampliar o nosso conhecimento, tá? Sobre o assunto, tá? Achei legal de um outro material. É porque tem talvez as que vocês nunca viram. Então, achei interessante que a gente tá tratando muito sobre isso. Achei bem legal, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui, né? Na nossa English Class, né? Então, não esqueça de estar enviando o material de vocês. Não esqueça de estar fazendo as atividades, tá bom? E eu espero vocês no nosso outro meeting, tá bom? Então, deixa eu tá encerrando aqui. Bye, bye. Have a nice weekend. E aí Obrigado.